O amor comeu minhas roupas, meus lenços, minhas camisas, o amor comeu metros e metros de gravatas, o amor comeu a medida de meus ternos, o número de meus sapatos, o tamanho de meus chapéus, o amor comeu minha altura, meu peso, a cor de meus olhos e de meus cabelos. O amor comeu meus remédios, minhas receitas médicas, minhas dietas, comeu minhas aspirinas, minhas ondas curtas, meus raios X, comeu meus testes mentais, meus exames de urina, o amor comeu na estante todos os meus livros de poesia, comeu em meus livros de prosa as citações em verso, comeu no dicionário as palavras que poderiam se juntar em versos, faminto o amor devorou os utensílios de meu uso, pente, navalha, escovas, tesouras de unha, canivete, faminto ainda o amor devorou o uso de meus utensílios, meus banhos frios, a ópera cantada no banheiro, o aquecedor de água de fogo morto, mas que parecia uma usina. O amor comeu as frutas postas sobre a mesa, bebeu água dos copos e das quartinhas, comeu o pão de propósito escondido, bebeu as lágrimas dos olhos que ninguém o sabia estavam cheios de água. O amor voltou para comer os papéis, onde irrefletidamente eu tornara a escrever meu nome. Agora é interessante que depois ele vai soltando um pouco, quando ele vai, ele se apaixona pela cidade de Sevilha, quando ele vai fazer no final Sevilha andando, as bailadoras andaluzas, o flamenco que ele fica apaixonado, Ele fala bailarina, ele fala bailadoras e é maravilhoso. As bailadoras, ele se apaixona pela cidade, aí ele faz um texto mais solto, um texto quase uma prosa, porque às vezes ele vai falar da mulher, ele fala ou pela cidade ou pela casa, até o poema Casa, e a mulher, eu sempre erro, digo a cidade e a mulher, mas não, é a casa e a mulher, que ele vai falando da mulher como uma casa. E o que são os que são muito eróticos, que são os poemas, os jogos frutais, que ele vai dizer que as frutas pernambucanas são tão suculentas, tão atraentes, que elas são frutas para cama e mesa. Então é legal que ele, nesse momento que ele já está um pouco mais... Relaxou um pouquinho. Relaxou um pouco. Não totalmente, mas já deu uma relaxada. É, deu uma... E eu acho que nos Três Mão Amados, Bertana, que ele parte da... Ah, aquilo é bonito. Que é muito bonito, né? Que ele parte da quadrilha, da quadrilha do Drummond, né? João, que amava Tereza, que amava Raimundo, etc. Ele vai colocar os Três Mão Amados. Ele não põe as mulheres falando, ele só põe os homens, né? As mulheres não falam os homens. Só que os homens estão devorados, destroçados pelo amor. O amor roeu minha infância, de dedos sujos, de tinta, cabelos caindo nos olhos, botinas nunca engraxadas. O amor roeu o menino esquivo, sempre nos cantos, e que riscava os livros, mordia o lápis, andava na rua chutando pedras. Roeu as conversas, junto à bomba de gasolina do largo, com os primos que tudo sabiam sobre passarinhos, sobre uma mulher, sobre marcas de automóvel. O amor comeu meu estado e minha cidade. Drenou a água morta dos mangues, aboliu a maré. Comeu os mangues crespos e de folhas duras. Comeu o verde ácido das plantas de cana, cobrindo os morros regulares, cortados pelas barreiras vermelhas, pelo trenzinho preto, pelas chaminés. Comeu o cheiro de cana cortada e o cheiro de maresia. Comeu até essas coisas, de que eu desesperava por não saber falar delas em verso. Ele foi me assistir em Portugal. Ah, é? A mulher dele gostava de me ouvir cantar e eu estava cantando, e aí disseram, João Cabral está aqui, ele odeia a música, a Lavinia só vivia me dizendo isso. O que ele veio fazer aqui? Vale? Meu Deus do céu. Mas não, ele não gosta mesmo, não, mas a esposa gosta. Mas, no final, ele foi. Quer dizer, foi acompanhando. Eu morri de medo. Mas, de nada, assim, bem diplomata, assim, bem elegante.